Olha, estamos aqui hoje no Bloco 1 do Unicef, realizando a quarta edição do Casamento Comunitário de Patrocínio. Hoje, concretizaremos a oficialização de 87 casamentos. São 87 casais participando conosco na tarde de hoje. E a gente encerra o ano de 2022 com esse evento. Lembrando que o Casamento Comunitário é um projeto que o Fórum da Comarca de Patrocínio Sejusque começou lá em 2017. E de lá até esse momento, agora, nós completamos nessa tarde a oficialização de 934 casamentos. Contando o patrocínio Serra do Salitre e Guimarães. Esse casamento é realizado pelo setor de cidadania, ou seja, é a realização dos direitos advindos da Constituição para as pessoas. Nós podemos fazer essa conversão de doenças estáveis em casamento para resguardar direitos e selar essa união mesmo. Isso está parecendo um casamento civil com todos os seus direitos. Hoje, nós conseguimos selar e fazer esse ritual de 87 casais. Foi o último casamento realizado aqui na nossa tomata. Nas outros municípios nós já fizemos. E foi um sucesso. As pessoas saíram muito satisfeitas. Queremos aqui agradecer toda a parceria com a faculdade, a parceria que nós temos com o registro de pessoas naturais. Se prontificou a vida aqui, realizar toda essa oportunidade e parabenizar esses casais que reafirmam essa instituição hoje. As vezes, de certa forma, diferenciada, mas que aceleram a necessidade, que é a família. Agradecer a imprensa também e a todos.